Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal. E a gente vai fazer, gente, vários vídeos em um só. Olha, eu vou mostrar pra vocês fazer um tour pela minha maleta de pingentes de brincos. A gente vai reorganizar esses pingentes novos que eu comprei que eu não tinha reorganizado ainda. E eu vou mostrar pra vocês, gente, esses pingentes aqui pra fazer chaveiro. Então, assim, tem muita coisa legal nesse vídeo. Assiste até o final pra vocês não perderem nada. Antes de tudo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que é muito, muito, muito importante pra ajudar o YouTube a recomendar os nossos vídeos aqui. Então, gente, agora bora lá que eu vou fazer tudo isso aqui com vocês. Eu tô muito animada pra organizar esses brincos na maleta. Vamos lá! Então, antes, eu vou fazer um tour bem rapidinho pra vocês aqui sobre o que a gente tem na nossa maleta e depois vocês vão vendo o que a gente vai acrescentar. Então, vamos começar por aqui, que aqui, ó, tem os ganchinhos. Ó, gente, tem até que dar uma arrumadinha nela, tá vendo? A gente vai arrumando, fazendo tudo misturado. Então, aqui a gente tem os ganchos, né, que esse é um zão aqui pra fazer o brinco, as tarraxinhas. Aqui tem vários pingentes, ó. Esses daqui eu gosto de organizar, gente. Então, esses daqui eu quis fazer só com animaizinhos, tá vendo? Aí, aqui tem o coelho. Aí, tem esse pato. Esse outro pato. Aí, tem esses coelhinhos, tá vendo? Eu acho bem fofinho essa parte. Daí, aqui, ó, tem vários astronautas e panda também. E aqui, ó, tem um bus perdido, gente. Eu não sei onde tá o resto dos pingentes. Eu não sei se eu também tinha comprado só esse. Eu acho que não, gente. Acho que tinha mais, mas não sei. Acho que já até acabou. Aí, aqui temos pingente de cartas. Daí, aqui, ó, é muito legal essa parte. Aqui, ó, tem bastante coisa. Tem pacote de óleo, pacote de cheetos, pacote de salgadinhos no geral, batata frita. Tá vendo? Aqui, gente, são besteirinhas, tá vendo? Aí, aqui, tem esses, tipo, copinhos. Copinhos. Aí, tem aqui o copinho dos ursos e tem o copinho, tipo, que é um bubble kill, sabe? Aí, aqui, ó, tem outros tipos de copinhos também. Olha que lindinho, gente. Daí, tem esses assim. E eu acho muito lindinho que eles têm uma fruta aqui no meio. Tá vendo? Esse daqui é laranja, ó. Dá pra entender melhor o que que é, ó. É muito bonitinho, é bem realista. E em copos também, nesse tema de copos, a gente tem esse daqui que, na verdade, mais é um milkshake, né? Daí, aqui tem vários sabores. Tem esse rosa, o roxo e esse verdinho aqui. E aqui, olha, tem mais desses sorvetinhos, só que eles são maiores já, como se fosse pingente pra fazer chaveiro mesmo. E daí, aqui embaixo, tem uns picolés muito lindos. Olha o brilho desses picolés. Olha que fofos. Daí, aqui, ó, tem o rosa, o azul e o amarelo. Mas eu acho que de todos, gente, com certeza, o rosa é, assim, o meu favorito. Eu amo rosa, né? Então, é meio difícil. Eu preferi outra cor sem ser rosa, mas tudo bem. Inclusive, gente, me contem aqui qual é a cor favorita de vocês que eu quero saber. A minha é rosa. Qual que é a sua? Ó, então, vamos continuar aqui. Aí, aqui, a gente tem esses sorvetes, que, inclusive, eu comprei novos sorvetes, que a gente vai organizar também. Aí, aqui, ó, tem esses pirulitinhos. Só que ele tem formato de coração, bem fofos. E daí, aqui, também, tem esses outros pequenininhos, assim, que são bem bonitinhos. Olha aqui, gente, tá até no lugar errado. A gente já vai arrumando aí, que nem eu falei. E aqui tem as pipocas. Tem dois tipos de pipocas diferentes. Tem a pipoca que ela é totalmente 3D. Olha só como ela é fofinha. E tem essa pipoca também, que é bem bonitinha. Só que ela já não tem esse formato bem legal aqui, dessa pipoca. Mas não deixa de ser super linda, né? Aí, aqui, ó, tem várias flores. Olha quanta flor. Tem, tipo, flor de todas as cores, ó. Tem flor, tipo, transparente, branca, amarela, verde, ó, rosa, azul, roxo. E aqui embaixo dessas flores, tem outras flores, ó. Tem uns pequenininhos mais assim, gente. Mas, é, fofinhos, tá vendo? Tem, ó, tem aqui arco-íris, bem bonitinho. Essas daqui, ó, que também são bem coloridas. Assim, não sei muito bem definir o tipo de pingente daqui, mas são pingentes bem alegres. Aí, aqui, já mistura gummy bear com pingente de Natal. Então, assim, essa parte aqui... Ah, na verdade, é, não. Tem pingente de gummy bear, tem Natal e tem cereja também. Mas é porque esse é o único de cereja que a gente tem. Então, por isso que tá meio que jogado aqui, né? Mas aí, o de gummy bear, acho que a gente pode pôr em outro lugar, né? Porque eu não sei se ali tá muito a ver. Eu acho que eu vou pôr aqui, gente, ó. Aqui o de gummy bear mesmo. E daí, vai continuar esses aqui. Aí, aqui, ó, tem outras datas também. Que é o Halloween, gente. Que eu também tenho esses brinquinhos de Halloween. Olha que lindo esse fantasma. Ele é muito fofo. Daí, aqui também tem abóbora, que é muito bonitinha. Olha só, gente, que fofa. Eu acho que esse é o meu favorito de Halloween. Aí, aqui também tem uns cactus, que eu acho bem lindo. Bem charmoso. Olha aqui, que fofo. Daí, tem esse aqui, que é verde mais escuro. E o verde mais clarinho. Daí, aqui, gente, vindo pra cá, ó. Eita, mais perdidos. Aí, aqui, ó, tem uns... Marshmallows. Marshmallows. Isso mesmo, produção. Daí, aqui, ó, tem uns biscoitinhos. Tá vendo? Umas coisinhas assim. Controles, que também tem de várias coisas. Ó, a gente, achei um gummy bear perdido. A gente pode pôr junto com esses aqui, ó. Que daí, aqui, fica só de controle. Ai, achei mais um gummy bear perdido. Ó, então a gente tá achando ali as coisas que estavam perdidas, né? E essas bolachas, gente, elas estavam aqui, né? Vamos pôr aqui também, ó, as bolachas aqui. Aí, aqui, ó, tem café, yakult. Essa parte também tá bem aleatória. Tem laço, tem coisinha brilhante. Tem esses daqui que são de... Fogumelo. Fogumelo, é, cogumelo colorido. Tem coração. Essa parte aqui, eu acho que a gente vai mexer bastante, porque tá bem aleatória. Daí, aqui, tem mais alguns desses bem coloridos, tá vendo? Bem brilhantes, assim. Aí, tem mais algumas comidas aqui, ó. Tipo, tem taco, tem essa banana, gente, que ela é fofinha aqui. Tem, tipo, a casca, como se tivesse descascada. Aí, aqui, ó, tem hambúrguer. É, picolé de abacaxi, tá vendo? Umas coisinhas, assim, bem bonitinhas. E agora, a gente vai dar uma organizada, colocando tudo que tá aqui dentro desse saquinho, que são pingentes novos, dentro da caixa. Então, vamos jogar aqui, ó. E vamos começar pelos... Por esses sorvetinhos que têm umas camadas, assim, que eles são bem lindos. E daí, ó, que a gente já sabe onde a gente vai pôr, o que é junto com esses, né? Mas eu não sei se muito vai caber, né? Eu acho que não, eles são grandes, né? Não vai caber. O que a gente vai tá fazendo? A gente vai tirar esses dois aqui, que estão sozinhos, que não tem par. E aí, a gente vai pôr todos esses aqui, ó. Vamos mexer em tudo mesmo, ó. Vamos pôr todos esses aqui. Assim, desse jeito, ó. Vamos pôr todos aqui. Aí, esses outros que sobraram, a gente mistura com esses picolés aqui, ó. Esses pirulitos, na verdade, né? Pirulito, né? Picolé. Esses pirulitos aqui, que são bem bonitos. Daí, eu comprei desses rosa, esse amarelinho e o azul. A gente vai pôr aqui, ó. Fica assim que já mistura com esses outros aqui, que tem palato de coração. Aí, esses daqui a gente também já sabe onde pôr, que é aqui junto com os outros mesmo. E a gente vai colocar um lugar só com esses cogumelos, gente. Porque eu acho que, assim, cogumelo tem bastante. Então, tem como a gente juntar com alguma coisa. Vamos juntar com esses, ó. Esses daqui a gente junta com esses. Que eu acho que tem espaço. Assim. E daí, os cogumelos, a gente põe todos juntos, ó. Então, tem rosa, tem roxo. Tem esses daqui amarelo, ó. Tem azul também. Esses daqui estão bem variados e bem coloridos. Então, eu vou pegar aqui todos os... Gente, eu sempre esqueço o nome, meu Deus. Os cogumelos. Daí, a gente vai passar pra esse lado. Eu acho que são... Ah, não, tem mais, ó. Tem mais aqui no fundo. Acho que esse é o último. E daí, a gente vai misturar com os outros novos. Aí, aqui, ó. Ficou assim, então, por enquanto. E eu vou colocar aqui os outros cogumelos juntos, ó. E, gente, eu sempre meio que compro as mesmas cores, né? Que eu acho tão lindo. E aí, tem verde, amarelo, rosa e azul. As mesmas cores, ó. E aí, a gente vai pôr aqui. É transparente, né, esses outros. É, ele já é bem diferente, ó. Eles têm o mesmo tamanho, mas eles são bem diferentes, ó. A cor, parece que ele é mais transparente. E ele é todo de uma cor só, né? Mas eles são lindos. Só que, gente, eles são bem pequenininhos, então nem ocupou tanto espaço. A gente pode misturar com alguma coisa também. Tem outros cogumelos aqui, ó. A gente pode misturar. Com esses daqui, que eles já são um cogumelo mais tradicional e já bem diferente desses. E que mais que a gente pode misturar? Eu acho que a gente pode colocar o olho griego. A gente põe com qual? Ai, gente. Eu acho que você devia juntar esses dois, porque são temas, né? Natal e Halloween. Você poderia pôr junto. Bom, a gente tem aqui duas, duas datas, né? Juntas. Vamos pôr aqui, então. Esse daqui, ó. Eu não sei onde eu ponho. Será que eu ponho aqui? Põe junto com o olho griego, que é pequenininho, né? É, eu penso pra você. Vai. Então, vamos pôr aqui. Ó, essas datas aqui. Então, a gente vai pôr aqui. E daí, a gente vai pôr esse olho griego, que eu achei, assim, gente, extremamente lindo. Lindo demais. Olha que lindo esse olho griego. Olha, ele é bem bonito mesmo. É um olho griego bem tradicional. E eu adoro. Ó, mas ficou bem pouquinho, então a gente pode misturar mais algumas coisas aqui também. Vamos ver o que a gente pode fazer pra não ficar muitos assim em um só, né? Daí, ó, tem o cupcake. Mas acho que cupcake não tem nada a ver com o olho griego. Põe ou põe junto com esses, que é bebidinhas, coisa mais de comida, né? Então, mas daí eu não sei, porque daí vai ficar muita coisa nesse, né? E daí vai sobrar bastante espaço no outro. Põe junto com o olho griego, então. Tá bem vazio. Então, vamos pôr junto mesmo, assim, ó. É, não atrapalha muito. E daí, ó, temos os de personagem, gente. Eu acho que a gente... Ah, a gente ainda não tem o do Bob Esponja. É, acabou. Gente, acabou o do Bob Esponja. Eu vou pôr junto com esses astronautas, né? É, eu vou pôr junto com os astronautas, então. Mas, gente, olha... Não, dá um foco nesse Patrick, produção. Ai, é lindo. É muito lindo esse Patrick. Ele é muito lindo. A gente tinha o Bob Esponja também, gente. Meu Deus, que saudade do Bob Esponja. Eu achei que tinha, gente, ainda. Mas não tem. E daí o Buzz a gente vai misturar aqui junto também com os astronautas. E eu acho que, assim, ficou bom. Não sei se ficou tão dividido assim. O que que você acha, produção? Ah, eu gostei. Ficou bem mais cheinho, né? É, ficou cheinho. Ó, eu não sei também se eu misturo esses daqui, ó. Que eles são bem parecidos. Aqui, ó. Eu acho que eu vou misturar mesmo, assim, ó. Porque ele já tem esse brilho em comum. Então, eu acho que eu vou misturar. Ó, gente, tem mais gummy bear aqui no fundo. Tô achando gummy bear em todos os lugares. Então, ó. Tá ficando assim. Eu gostei da nossa organização, hein? Eu acho que ficou bom. Ainda sobrou alguns espaços pra quando a gente comprar brincos novos. A gente conseguir colocar. Então, a gente consegue comprar pra por aqui, ó. Os lugares mais vazios, gente. Eu acho que são esse. Esse, esse. E esse daqui. Então, assim, sobrou espaço pra gente comprar novas coisas. E não ficou tudo, assim, muito apertado, né? E coisa assim, nada a ver misturada. Então, eu acho que ficou bem legal a nossa organização. Eu adoro esse tipo de vídeo. Então, agora eu vou mostrar pra vocês os pingentes. E, gente, vocês não estão preparados pra isso. Só tem muito pingente. Gente, eu estou, assim, apaixonada em todos os pingentes. Eu nem sabia. Eu nem lembrava que eu tinha tantos assim. Então, eu vou mostrar aqui. Fazer um tour bem legal e bem rapidinho pra vocês. Detalhando cada um desses pingentes de... De chaveiro, né? De chaveiro. Isso aí. E, gente, se vocês quiserem também, eu posso fazer chaveiros com esses pingentes também. Que eu acho que vai ficar bem legal. Então, ó. Vamos começar já com esse daqui, né? Que é a mãozinha. Eu acredito que essa mãozinha aqui seja o da Vandinha mesmo. Do desenho, gente. Pra quem assistiu vai saber o que eu estou falando. Aí, aqui, ó. Temos o sapato. O par do sapato. Olha que lindo, gente. Um vermelho, assim, lindo. Todo detalhado. Achei bem chique esse daqui. Olha, nem parece um chaveiro pra mim. É uma miniatura pra mim isso aqui. Muito lindo. Aí, aqui, a gente tem mais tênis. Só que desse aqui só tem um par. Que eu acho que ele é um Jordan, né? Acho que esse é o nome que fala. Aí, aqui, ó. Ele é azul. Um azul bem bonito, inclusive. Daí, aqui, a gente tem alguns personagens já. Hulk. A gente tem dois do Hulk. Tem... Ai, calma. Esse daqui eu quero mostrar depois. Aí, tem esse daqui que eu acho que é um Naruto. Gente, eu não conheço. Eu não faço a menor ideia desses negócios de anime. Não sei nem se o Naruto é um anime, gente. De verdade. Eu sou muito perdida nesses negócios de anime. Mas esse daqui, eu tenho certeza que é um Naruto, né? Espero que esteja certo. Aí, aqui, ó. Temos Star Wars. Que eu também não conheço muito bem. Mas, assim. Esse daqui é de Star Wars. Que eu tenho certeza. Daí, aqui, ó. Tem dois deles. Ai, calma. Deixa eu deixar assim, ó. Deixa bem organizadinho. Aí, assim. Esses daqui. Aí, temos Stitch. Que lindo. Gente. A Stitch, né? Que ela é muito fofinha. Sério. Olha que fofinha. Aí, esse daqui é do Mari, não é o... É, é o Yoshi. É o Yoshi, gente. Esse daqui. O Yoshi do Super Mario. Aí, tem outros também, ó. Tem o Mickey. Gente, o Mickey. Olha que lindo de chaveiro. Aí... Ai, esse aqui é o Mike Azalski, não é, gente? Do desenho lá do... Monstros da C.A. Monstros da C.A. Isso mesmo. Ai, gente. Eu adoro esse desenho. Meu Deus. Que desenho incrível. Aí, aqui, ó. Tem Homem-Aranha. E esse daqui do Chaves. Olha que legal. Tem o Chaves no barril. Tem o Kiko. A Chiquinha. E a Dona Florinda. E olha a Dona Florinda que diva, gente. Olha aqui. Toda colorida. A Chiquinha também bem lindinha. Todos muito detalhados. Todos lindos. Então, assim, gente. Esse foi o tour. Pelos meus pingentes de chaveiro. Pela minha maleta. Também a gente já aproveitou pra organizar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muitos likes. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhum dos vídeos. Um super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí